Cancelamento por engano ou erro seu ou da prestadora? Pode acontecer? Sim! Já aconteceu situações que a prestadora deveria tratar um protocolo de outro cliente, tá? E cancelou, eu acho que foram duas linhas do nosso contrato. E aí eu fiz todo o processo de tratativa e vi, enxerguei, cancelamento indevido, não era para ter acontecido. A gente não fez a solicitação, mas fiz o processo de ativação e eu entendi, tá? Me diz por que isso aconteceu, como é que aconteceu, porque não tem nenhuma solicitação, não tem protocolo. Porque eu peço isso, vai que alguém da empresa pediu por engano, mas não era o caso. E aí se rastreou e identificou. Demora um tempo para o pessoal fazer isso, tá? Mas identificou que um atendente estava tratando outra empresa, ele mudou o final do número do cliente que ele estava tratando, de duas linhas. E por coincidência, as duas eram da nossa organização. E aí, feito isso, lógico, faz reativação, vê o processo, mas não tem nenhuma penalidade na prática para aquele atendente, pelo menos não no meu entender. E aí, lógico, é bom que o pessoal fica mais atento a fazer esse tipo de processo. Mas, saiba que isso pode acontecer. A maneira mais rápida é, pede logo a reativação, que aí você vai ter mais tranquilidade com aquele serviço já funcionando e você trata a parte das medidas administrativas. E a questão de erro pode acontecer, nós ou da prestadora, como eu te disse. Eu já tive algumas situações que a gente tinha o número errado da linha, ou recebeu o número errado da linha, ou eu, ou minha equipe, a gente passou a linha incorreta para um cancelamento e depois teve que reativar. Isso acontece. Isso não é nada de outro mundo. O importante é a gente sempre fazer a redundância. Então, hoje, eu acho que há muito tempo que eu não faço esse tipo de erro, nem minha equipe. Porque a gente tem um processo e por isso que a metodologia, ela ajuda. Ou seja, você fazer coisas repetitivas que funcionam. E isso evita outros problemas. Então, quando eu vou pedir para a prestadora, eu ligo, informo o número, faço o processo. Se for por e-mail, mesma coisa. Confirmo as informações e você vai evitar ter esse problema para resolver depois de um cancelamento. Mas, pode acontecer ou até já está acontecendo e você está vendo esse vídeo por esse motivo. Mas, entenda que isso dá para resolver, é só você ligar para a prestadora que normalmente você resolve. Normalmente, é lógico, quando alguém pediu. Existe um prazo de quarentena, que é o seguinte. Você pediu o cancelamento de uma linha, ela deve ficar um tempo congelada, sem que aquele número seja disponível para, disponibilizado para outra pessoa ou para outra empresa. Porque vai que aconteceu esse tipo de problema ou você está recebendo ligações e, simplesmente, de uma hora para outra, muda para outra pessoa. E aí, todo mundo que está ligando ou fazendo contato vai achar estranho. Então, para essa segurança do titular do contrato, existe esse prazo de quarentena. Que aí, normalmente são 40 dias que as linhas ficam congeladas. Só para você entender que existe isso. Então, cancelou hoje. Você ligando para a prestadora, normalmente você consegue fazer a reativação do serviço. Principalmente, se foi um erro da prestadora. Até erro da gente, a gente consegue resolver sem tantos problemas. Prioridade, reativar o contrato. E, fica ciente que se existiu multa ou não, tá? Se foi erro nosso, é mais complicado. Se foi erro da prestadora, é mais fácil você fazer a contestação dessa cobrança. Se foi erro nosso, quem errou vai ter que arcar com o processo, vamos assim, de cobrança de multa. E você pode contestar, pode explicar, pode dizer que você voltou a linha, solicitou o processo. Mas aí, é uma coisa que não é obrigação da prestadora tirar esse valor de multa. E aí, você vai ter que conversar e negociar com eles para conseguir isso. Que aí, seria o meio mais ideal para resolver essa situação, caso tenha alguma cobrança. Mas, saiba que existe cancelamento por engano ainda.